Fala, rapaziada! Theo Santana para mais um vídeo. Hoje a gente está aqui no McDonald's e vou mostrar para vocês quanto é que custa para comer dentro do McDonald's café da manhã. Agora é 11 horas, 10 horas da manhã e normalmente eles servem café da manhã dentro do McDonald's aqui na Europa, principalmente na Alemanha. Eu vou entrar ali, vou pedir dois cafés da manhã, tipo um combo, para mim e para Schalbohr e vamos ver o que a gente vai conseguir de preço ali dentro do McDonald's aqui na Alemanha. Vem junto e vou mostrar um pouco para vocês. A gente chegou aqui no McDonald's, vou pedir ali então mostrar para vocês como é que funciona toda a parte de compras. Normalmente você vem na máquina, não tem mais atendente aqui. Então você vê nesse terminal e aí você escolhe para comer aqui em alemão. Zurich Essen. E aí você vai procurar a questão de café da manhã. Dentro do café da manhã ali eu vou pegar o combo que eu quero, que é um desse aqui. E aí ele custa hoje R$6,59. Esse é o preço exatamente. Eu quero com um suco e eu quero um cappuccino no caso. Um cappuccino grande. Então eu clico aqui e aí o total deu R$6,84 aqui né. Então eu vou pegar um combo desse, um café e um suco. R$6,84. Vou clicar em comprar. A Schalbohr quer outra coisa, vamos ver o que ela vai querer. Ela quer um combo desse aqui. Vou pegar com um cookie de chocolate, um cappuccino grande. Não. Então o combo dela saiu R$5,69, cappuccino, bacon e um desses. Coloco aqui para pagar. E aí o total deu R$12,53 para comprar aqui né. R$12,53. Vou pagar e é isso. Então agora eu só passo o cartão aqui na máquina e está resolvido. R$12,00 um café da manhã para duas pessoas hoje aqui no McDonald's. Média aí de R$6,00 né. Eu vou pegar o que eu vou pegar, não preciso que eles tragam ali. E aí agora é só pagar com um cartão de crédito isso aqui e está tudo resolvido. Depois eu vou mostrar para vocês como é que são os lanches aqui dentro do McDonald's. Está aqui o valor R$12,53. Dois combo né. E aí agora o que eu estou esperando? Não tem atendente, não tem nada cara. Não tem uma pessoa aqui dentro da loja. Simplesmente você faz tudo nessa máquina aqui né. Não sei como é aqui no Brasil, mas hoje aqui na Alemanha é só com essas máquinas aqui direto. Olha a máquina que você também pode colocar para pegar o seu número. Muito legal né. Bem simples, bem objetivo. Provavelmente no Brasil já deve ser parecido, mas isso aqui na Alemanha hoje né. É algo muito na Europa inteira eu acredito, mas o mundo já deve ter implementado isso aqui. Estou esperando aqui o número agora, R$235. Provavelmente a mulher vai chamar ali. Tem esse negócio aqui que o cara sentar e esperar. Enquanto isso ela vai chamar o número e vai estar ali na tela né. Então eles estão preparando ali. Vou sentar aqui e vou esperar um pouco agora até que chame o número. Estão aqui os números? Olá, obrigado. E está aqui o lanche que a gente pegou né. Dois cafés grandes, cappuccino, um lanchinho aqui com ovo e pão e um bacon. Normalmente ele já põe uma margarina aqui também, um salzinho. E é isso, uma ali que eu vou mostrar para vocês. Procurar uma mesa lá fora. Provavelmente aqui tem alguma mesa para a gente sentar. Então é isso, chegando agora aqui com o lanchinho aqui do McDonald's. Pegar uma cadeira aqui e aproveitar o nosso café da manhã aqui no McDonald's. Muito legal. Se vocês estiverem assistindo o canal aí, coloquem o custo do McDonald's aí no Brasil. Eu acho que deve ser muito parecido. Se a gente converter aí por cinco, dá em média uns R$25, R$30 para esses dois lanches né. Esse aqui foi o lanche que eu peguei o principal. Normalmente eu gosto, vem com ovos e a Chabot acabou pegando esse aqui com bacon e ovo também né. Muito bom. Olha só a textura desse aqui, que legal. Ah, eu esqueci também com esse valor aí. Também a gente tem um cookie aqui e um suco de laranja que eu acabei esquecendo de mostrar para vocês aí. Mas é isso. Aproveitar um pouco disso aí e curtir um pouco esse lanche aqui do McDonald's aqui na Alemanha. Olha a textura disso aqui. Botar um salzinho aí em cima e aí tá tudo resolvido. Um pouquinho de sal. Ok, não muito sal porque senão o cara acaba engordando. Um pouquinho de margarina aqui no pão. E aí, agora sim. Agora ele tá pronto. Quero aproveitar o café da manhã. E suquinho clássico. E aí dois cafezinho cappuccino clássico. Tanto um para mim e um para a Chabot. Beleza? Espero que tenham gostado. Faltou ainda um chocolate, um triple chocolate que eu acabei não... Depois eu vou lá pedir que a mulher não entregou. E é isso. Um abraço a todos. Se puderem se inscrever no canal, se inscreve. Vou continuar fazendo esses tipos de vídeo aí e vou aproveitar aqui meu café da manhã. Um abraço a todos, até mais e fui. Hum, demais.